Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para todas, para todos, para todes. Quero agradecer a presença de todo o público aqui no YouTube que está participando, interagindo. Quero continuar pedindo para vocês deixarem perguntas, que a partir de agora a gente vai trazer painéis e palestras, então a gente conta com a participação de vocês também para incluir aquilo que vocês têm interesse em saber mais das nossas convidadas e convidados. Eu vou começar me apresentando, depois vou pedir para as nossas convidadas também fazerem um mês. Obrigada, é um agradecimento especial aqui às nossas tradutoras de livros que estão fazendo esse evento ser mais acessível. Eu me chamo Silvia Luz, eu sou nascida, criada e moro aqui em Floripa, no sul do Brasil. Sou uma pessoa muito apaixonada pelo campo social, me formei em psicologia e há mais de 10 anos atuo nessa área. Entrei para o time do SGB desde 2015 com uma missão gloriosa, assim, de desenvolver um projeto que serve de liderança, de protagonismo social em todos os setores. E daí nasceu o programa de fellows, a gente tem vários dos fellows aqui no YouTube participando também. Bom, depois tive vários outros papéis dentro do SGB, né? Quem trabalha no terceiro setor sabe que a gente se vira nos 30 e dá o coração, assim, para a organização que a gente trabalha. E no comecinho desse ano eu recebi o convite para assumir, então, um papel de diretora executiva da organização, algo que me deixa extremamente orgulhosa de estar junto com esse time, assim, liderando essa missão grande de democratizar a educação em dados no Brasil. Mas a gente não faz isso sozinho, como a Fernanda falou, a gente tem parceiros que acreditam na gente desde o início, a gente tem uma rede grande, seja de cientistas de dados, os fellows, o público em geral, então, juntos a gente faz mais e faz de forma mais forte. Também me autodescrevendo um pouco para alguém que possa estar nos assistindo e que não tenha o recurso da visão. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, longo, Estou vestindo uma camiseta branca e um terno, um paletó escuro. Estou numa biblioteca aqui do meu prédio e aí atrás tem uma prateleira com alguns livros, uma letra B, um globo mundial. Eu, quando falo, mexo muito com as minhas mãos e sorrio muito também, o que faz com que meu olho fique bem pequenininho. Acho que essa é um pouquinho da Silvia. O tema do nosso painel de hoje é falar sobre influências em dados, por que isso é importante para esse mundo tão digital que a gente está vivendo. E aí eu vou pedir que as nossas palestrantes se apresentem, vou começar com a Samanta, depois com a Maria, se apresentem falando quem são, também se autodescrevendo, e daí já vou pedir para vocês responderem duas perguntinhas. Como vocês começaram a se interessar, eram os primeiros passos nesse campo do uso, né, de trabalhar com tecnologia e o uso de dados, e como que vocês veem o mercado nessa área, tá bem? Então, Samanta, depois Maria. Olá, boa noite a todos. Eu sou Samanta Reis. Eu moro no Rio, mais precisamente na Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu sou graduando em Física Médica pela UFRJ. Trabalho com pesquisa em neurociência computacional, precisamente neuroimagem com análise e modelagem de dados médicos. E sou cientista de dados do Datalab. Hoje me encontro lá no Data. Para quem não conhece, o Data é uma organização não governamental que se encontra na Maré. E é um laboratório de dados e narrativas, basicamente. Como eu estou, eu sou uma mulher negra, estou de cabelo de trança, preso, óculos, e uma blusa branca da campanha, da última campanha do Datalab, porque eu... Respondendo a primeira pergunta, como que eu entrei nos dados, como eu comecei a usar as tecnologias, como eu sou graduanda em Física, Física, dado nunca foi uma coisa muito distante, né? Isso eu sempre lidei desde o início na universidade, né? Mas com outros tipos de dados, dados mais acadêmicos, dados na natureza, então, muito por causa dos experimentos. Então, trabalhar com estatísticas, programas, isso já foi introduzido para mim desde o início. Então, não era algo muito novo. O que foi novo foi sair desse espaço acadêmico e ir para uma área com dados extremamente diferentes. Então, pegar dados sociais, pegar dados da PNAD, pegar dados do DataSus, e a partir disso, criar narrativas, que é o que a gente faz hoje dentro do Datalab, e é por isso que eu me encanto cada vez mais com os dados. E a segunda pergunta que eu vejo sobre os dados é que, de qualquer forma, qualquer um precisa ter o mínimo de influência em dados, porque as empresas, de fato, já estão numa correria para que todo mundo tenha isso. Então, um exemplo desse é o Data hoje, como instituição, a gente tem a equipe de dados e todo um corpo que usa dados, né? Então, tem uma fluência, querendo ou não. Eles não têm a necessidade de aprender as tecnologias de dados, mas sabem ler aquele dado, sabem entender o que está escrito nos relatórios. E isso, para mim, eu acho que é o essencial para qualquer pessoa, profissional do futuro, ter o mínimo dessa habilidade, né? Você não precisa saber Hadoop, não precisa saber Python, R, estatística, mas você precisa aprender a raciocinar e argumentar com dados. Então, isso é extremamente importante. E aí? Meu nome é Maria Queiroz, eu tenho 25 anos, eu sou de Rondônia, Porto Velho, mas eu vim muito pequenininha para Florianópolis e eu moro aqui desde então. Praticamente uma manezinha. Eu comecei na área de dados em 2013, faz bastante tempo, foi meio sem querer. Eu comecei trabalhando, arrumando computador e aí acabou aparecendo um projeto de dados na empresa que eu trabalhava, não era o ramo dela. E aí eu meio que me apaixonei, não teve turn back, tipo, não teve como voltar. Foi literalmente para a primeira vista, eu lembro de ficar até mais tarde estudando, mesmo que aquilo não fosse meu trabalho, porque eu realmente curti. E aí começou lá em 2013, desde então eu acabei voltando toda a minha carreira para isso. Aí eu me formei em sistemas, depois eu fiz uma especialização em Big Data. Agora eu estou indo mais para uma camada mais de negócio, estudando mais uma parte de negócio, mas ainda assim muito relacionada a dados. Agora tem que me descrever, eu sou uma mulher branca que tem o cabelo descolorido, ele é curto, eu estou com óculos transparentes e uma jaqueta marrom. Atrás de mim um fundo branco, uma vitrola com disco amarelo e uma xícara amarela, eu gosto de amarelo. E eu trabalho no Nubank agora e também sou muito ligado com a parte de dados para uso de impacto social. Até o próprio SGB foi uma das organizações do Brasil que eu sempre fui fã e quando eu comecei a ter a minha relação com eles lá em 2018. Para mim foi um divisor de águas também, o terceiro setor era um mundo que eu não conhecia e que eu também acabei me apaixonando. E até hoje estou envolvida com projetos, inclusive de educação de dados. Agora estou planejando um para pessoas LGBTQ, junto com todas as letras. E tem algumas outras coisas rolando. Mas voltando ao assunto sobre a questão do... Como eu entrei e respondi. E agora sobre o que eu acho, eu acho que para as empresas está bem claro que a gente precisa de dados e isso já é o dia a dia. E até nas empresas a gente vê que não tem muito como fugir. Você tem que ler dados. Não importa qual é o seu cargo. Você vai ter que tomar decisões orientadas a dados. E se você não conseguir ler isso, talvez você não tome as melhores decisões. E como a gente sabe que os recursos estão cada vez mais escassos, então a gente tem que tentar tomar boas decisões com a menor quantidade de risco possível que façam impacto positivo para o mundo e impacto financeiro para a empresa também. Então, isso no lado empresarial, né? Mas quando a gente olha para o lado cidadão, para o lado humano, que empresas também são feitas de pessoas, mas quando a gente olha mais para outras esferas da vida que não é profissional, a gente também vê que dados estão definindo muitas coisas do mundo, como, por exemplo, o Covid. Tem muitas narrativas que são diferentes. Por exemplo, o Brasil é o quinto ou quarto que mais vacina no mundo. Mas qual é a proporção da população brasileira que está vacinada? É muito pouco comparado às outras. Eu acho que nesse ranking a gente está em 40, 50. Não lembro o último número. Então, existem formas das pessoas passarem narrativas de dados que não condizem tanto com a realidade. Então, é uma forma, né? Existe até aquele livro, Mentir com Estatística. Então, acho que é uma forma também da gente se prevenir de, como cidadão, de às vezes acreditar em narrativas que são contadas com uma ótica enviesada. E isso acontece muito em todas as esferas que vocês imaginarem. Até às vezes em promoções, quando elas falaram, tipo, um percentual, às vezes que é muito alto, mas você vai ver o valor, aquilo não condiz. Então, é muito interessante que cada pessoa tenha, pelo menos, uma criticidade em cima dos dados e saiba questionar eles. Eu acredito muito nisso. Maravilha, meninas. Bom, a Florine Sem Dado é algo que é inquestionável, né? Que a gente, então, não só para o ambiente de trabalho, mas para a gente poder tomar decisões nossas cotidianas e principalmente para que a gente também possa se proteger, né? Seja de acreditar ou repassar notícias falsas, que a gente não corra tantos riscos, né? De vazamento de dados ou de sofrer algum cyber ataque, um ataque digital. Então, tem inúmeros lados, né? Dessa era de dados, assim, que a gente precisa olhar para que a gente possa definitivamente, assim, né? Entender e incorporar que saber dados para a nossa vida vai muito além de ser um técnico em dados ou ser necessariamente um cientista de dados, né? Então, o Fórum Econômico Mundial, por exemplo, avalia que essa habilidade de dados é uma das mais valorizadas hoje no mercado de trabalho. Maria e Samanta estão aqui contando um pouquinho dessa experiência para a gente. Existe o lado positivo, mas também existe o lado negativo do uso da tecnologia, do uso dos dados. A falta de dados já é uma questão também, né? Porque como a gente toma decisões quando a gente tem um deserto de dados ou um apagão de dados, então, tudo isso são coisas que o SGB quer poder, dentro da nossa jornada de educação em dados, trazer, fomentar, discutir de forma simples e inclusiva para todo mundo, seja um estudante, seja um empreendedor social, uma empreendedora periférica, um gestor público, enfim, que as empresas possam conversar sobre isso, possam trazer isso mais para o seu cotidiano e não deixar isso só completamente dentro de um setor, né? Então, o setor de dados ou o setor de TI da empresa fala sobre isso. Não, isso é uma conversa que precisa ser para todo mundo. Então, a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês é trazer um pouquinho do link da metodologia que o SGB e a Fernanda comentam lá no começo com uma parte bem prática para quem estiver nos assistindo poder começar a fazer essa visualização de, ah, então é assim que funciona. Na metodologia SGB, a gente falou das sete competências em dados. Eu vou fazer um recorte principal para as quatro primeiras, que seria ler, trabalhar, argumentar e analisar dados. Como que vocês, no dia a dia de vocês, o trabalho que exercem, seja no Datalab, seja no Nubank, vocês colocam isso em prática? Como que vocês trabalham a leitura, a análise ou a comunicação de dados, tentando trazer isso bem de um jeito simples e cotidiano para quem estiver nos assistindo poder entender? Tá. Eu acho que um exemplo bom são testes, né? Então, a gente fazer um teste e como ler que uma coisa é melhor do que a outra, por exemplo. Então, você pode, sei lá, fazer um teste de um produto, vender uma, vou pensar, sei lá, numa água. Vou vender uma água X e vou vender uma água Y. Eu deixo ela, eu vendo ela todo dia e eu vou vendo o que as pessoas vão falando sobre ela, quem compra mais, ou então vou testando o preço. E aí, eu vou vendo, e aí eu vou criando hipóteses do porquê que a minha água A está vendendo mais do que a minha água B. E aí, eu começo a entrevistar e além de ver os números, por exemplo, eu posso ver preço, eu posso ver que dias da semana as pessoas compram mais e tentar ver se tem alguma correlação, sei lá, entre uma diferença e a outra. E aí, a outra coisa que você pode fazer também são dados, além dos quantitativos, são os dados qualitativos também. Você pode ir lá e perguntar para as pessoas o porquê e explorar essa sua hipótese de, por exemplo, vamos supor da água. Eu vendo uma água com limão e uma água sem limão. Eu quero provar que a água com limão ela é melhor ou quero fazer um experimento para dizer que eu quero lançar essa água com limão no mercado. E aí, eu estou vendendo ela lá todo dia na praia e que é uma coisa que o Nubank faz muito, a gente testa muito. todas as features, todas as coisas, tudo é teste. Então, todas as nossas decisões são baseadas em dados. Então, a gente faz mais ou menos isso. A gente lança no mercado alguns testes e vê como que as pessoas se comportam através disso. E, claro que vão ter, por exemplo, águas que vão vender mais. A água com limão não vende tanto. Tá, mas será porque agora é inverno e, sei lá, as pessoas gostam mais de água com limão no verão? aí a gente vai para o qualitativo e a gente vai lá e começa a fazer pesquisas. Geralmente, o ex, pessoas de ex research fazem pesquisas literalmente perguntando para as pessoas por que você não quis comprar água com limão? Ah, é porque agora, agora como está no inverno, eu prefiro uma água normal mesmo. E aí, a gente começa a juntar várias faces do dado, por exemplo, a água, a água sem limão vendeu mais, mas nos dias quentes, a água com limão vendia muito mais. E aí, a gente junta esses dados de, sei lá, de venda com os dados das pesquisas e a gente chega numa decisão, mostra para os diretores, para as pessoas que tomam decisão e elas chegam lá e falam, beleza, então a gente pode vender água sem limão nesses dias e oferecer a água com limão nesses outros dias para que a gente não tenha que ficar comprando e tendo estoque disso. Então, você diminui o gasto de estoque de você ter, sei lá, o gasto de limão em determinado período e aí você economiza, você atende a pessoa no dia a dia dela e você está botando mais um produto no seu portfólio. Então, basicamente, é muito o que acontece na maioria dos produtos digitais, as pessoas desenvolverem testes AB ou às vezes ABCD e botar algumas modificações nesses testes e aí ver o que que performa melhor, o que que em indicadores financeiros, em indicadores X, existem vários indicadores, tempo de duração de tela e coisas do gênero e também o que que satisfaz melhor as pessoas mais no sentido qualitativo. E aí, isso vai orientando para onde um produto está desenvolvido, isso desde, sei lá, um aplicativo de banco a se você pensar no próprio Google Meets. Esses dias eu entrei num teste deles que eles estavam mudando algumas coisas e agora ele está com uma outra aparência. Então, isso é mais ou menos muito do meu dia a dia no Nubank é fazer teste e analisar o que que performa melhor ou não. Então, a gente vai lá, implementa, analisa, faz perguntas, se provoca para tentar entender o que que algum teste pode estar enviesando outro que é quando por exemplo, se eu fizesse teste da água no inverno vai dizer que ninguém quer água com limão. Tipo, as pessoas não estão interessadas. Mas se eu tivesse feito no verão ia ser outro comportamento. Então, a gente tem que ter também essa criticidade de pensar se o contexto que a gente está inserindo o teste também não vai influenciar. Então, é mais ou menos no meu dia a dia o que que a gente faz bastante lá no Nubank em relação a dados e como a gente toma a decisão. Lá no Data, que é a minha experiência quanto cientista de dados, a nossa rotina é basicamente assim, a gente pensa mais ou menos qual temática a gente quer trabalhar. Vou dar um exemplo dos partos, né, humanizados. Então, houve uma ideia, por exemplo, que veio de uma reunião de pauta com o pessoal do jornalismo, do design, todo mundo e conversa e aí vamos pensar em falar sobre partos. E aí, a primeira parte a gente vai ver se existe o dado, né, porque ter o dado e não ter o dado é também ter dado, né, se você não tem um dado, então não tem um dado, o que a gente faz com isso? Então, é basicamente esse o primeiro passo, a equipe de dados vai lá, vamos ver se tem um dado, onde está essa base e aí começa, base do DataSus, por exemplo, que é esse exemplo do parto, é uma base bem complicadinha, então tem aquele trabalho de limpar a base, olhar, então a gente começa a fazer as entrevistas com os dados, fazer uma análise descritiva, hum, achamos isso aqui, e agora a gente vai fazer com isso aqui. Muitas das vezes, essa análise vai responder o que a gente queria e a gente senta com o jornalismo para começar as narrativas. Às vezes não, às vezes a gente vai precisar de algumas outras coisas ou talvez de uma outra base, então isso vai depender muito desse dado que a gente vai encontrar, né, então, mas basicamente é esse o caminho. E aí a gente fez essa análise, chegou num final, o exemplo do parto, a gente chegou que mais mulheres brancas faziam parto humanizados do que mulheres negras dentro do SUS, é uma reportagem, enfim, também do Data que foi muito acessada, foi bem interessante, e a partir disso a gente cria todo um relatório para comunicar, que é a parte mais delicada, né, que é o comunicar o dado, porque para mim que fico ali na análise, é muito natural, né, olhar aquilo tudo, ter as respostas, aí a parte de comunicar é um pouco complicado, mas a gente cria um relatório, a gente hoje mais ou menos quase que criou uma metodologia para poder comunicar esse dado, então a gente tenta comunicar esse dado tanto para as pessoas de design quanto para o jornalismo, então a partir disso, o design, ele faz a criação das peças, né, a parte visual toda das reportagens, e o jornalismo vai atrás dos personagens para construir esse histórico que a gente encontrou dentro dos dados, então, no exemplo que eu dei dos partos, a gente foi pegando, então, pessoas que fizeram partos humanizados, mulheres negras que tiveram alguma violência, algo do tipo nos partos dentro do SUS, então a gente vai até, o jornalismo vai até o local para ver aonde é, onde tem parto humanizado, então, descobriu-se que só havia uma casa de parto humanizado no Rio de Janeiro, então, onde está essa casa, como que está essa casa, por que que não recebe essas mulheres, né, quem são essas mulheres? Ah, são mulheres negras que normalmente não tem o nível de escolaridade, então elas não conhecem que existe parto humanizado, então, esse é o nosso caminho com os dados, a gente olha para ver se tem dado, faz a análise, ah, dá para ajudar, a gente não conseguiu achar tanta coisa, vamos talvez usar um algoritmo, vamos tentar encontrar, vamos tentar encontrar mais alguma coisa, ou a gente encontrou algo e vamos passar para o jornalismo e a partir disso começa a construir. Muitas das vezes, depois de o jornalismo estar criando essa narrativa, às vezes a gente vai precisar de um pouco, buscar outros dados para alimentar, né, seja por gráficos, seja por outras vias, né, então é basicamente isso que a gente constrói no Data, análise, olhar o dado e depois comunicar esse dado para todos e então criar essas histórias incríveis e maravilhosas como a Terra Prometida que foi a última reportagem do Data. Data Lave, sem sombra de dúvida, é uma grande referência para nós como uma organização dedicada, né, em construir narrativas que são inclusivas. Voltando ainda aqui para a Samanta, só para amarrar isso, Samanta, conta para a gente um pouquinho do que seria o Geração Cidadã de Dados, que é algo que o Data Lab exerce muito, né, também na sua prática e um pitzinho, assim, desse projeto também porque eu, que você mencionou ainda, a tua camiseta. depois a gente passa para a Mariana para a Perlina. A Geração Cidadã de Dados, do Data, de fato, é quando a gente olha e não tem o dado, né, que já é uma forma de dado, né, quando a gente, principalmente dados de certos tipos de território, então, por exemplo, território que a gente hoje se encontra que é a Maré. A gente tem um projeto chamado Cocosab que faz o mapeamento de problema de saneamento dentro do complexo da Maré e a gente não tem esses dados, a gente vai nas bases e não existe esse dado. Então, se não existe esse dado, a gente já não tem um dado. Então, como que a gente vai analisar uma coisa, né? Então, a gente pensa essa movimentação, gerar dados. Como que a gente gera esse dado? Então, gerar esse dado dentro do Data Lab é isso, pegar a partir dos cidadãos, a partir da população e fazer essa movimentação para gerar esses dados. Então, o projeto Cocosab, ele é basicamente isso. A gente tem um número de telefone que a gente faz uma mobilização dentro do território para que as pessoas conheçam o projeto e, a partir disso, elas começam a alimentar a nossa base com as denúncias sobre saneamento dentro da Maré. Claro que isso é uma dificuldade porque você primeiro tem que explicar para a pessoa o que é o problema, o que é saneamento e qual é importante os dados, né? Qual é importante ela responder, enviar uma foto, enviar uma queixa, porque a gente não vai resolver o problema, a gente não vai bater na porta da prefeitura e dizer, olha, lá tem lixo. mas a gente vai discutir isso e tornar essa discussão mais ampla para fora dos muros da Maré. Então, a geração cidadã de dados é basicamente isso, construir dados que não existem, mas existem, né? E o porquê? Eu acampanho, vou te levantar para mostrar a blusa, ele vem de uma, de uma, de fato, uma, uma, um não dado que a gente vai pesquisar de abordagem policial para poder revelar o racismo nas abordagens e não existe esse dado, né? E se existe esse dado é um dado que, na verdade, não está acessível à população e é aquilo que a gente faz, né? A gente sabe o assunto e a gente vai procurar o dado e quando a gente chegar lá não tem. Então, veio uma proposta do IDDD para a gente poder fazer essa campanha e criar um formulário, fazer realmente essa geração de dados para poder, de fato, denunciar esse racismo, né? Como eu disse na reportagem para vocês, foi, isso é uma coisa que todo mundo já sabe, todo mundo se discute, mas sem o dado é como se eu estivesse só dando, é de fato, se eu estivesse dando a minha opinião. Então, a gente precisa do dado para poder fomentar essa discussão, poder alimentar mais e fortificar essa discussão. Então, a gente criou um formulário, criou toda uma estrutura de campanha, ficamos muito felizes porque, de fato, a gente conseguiu chegar em quem a gente queria chegar, essa campanha a gente achou que não seria tão, né? As pessoas recebessem, também, mas a gente conseguiu receber, foi um formulário pensando também em segurança, porque falar de dados é também a gente falar de segurança, então, é criptografado o formulário, é um formulário anônimo, então, foi toda uma campanha bem a lá Data Lab. Maravilhosa. Então, quem não conhece ainda, vai lá seguir o Data Lab ou olhar no site, seguir no Instagram para conhecer um pouquinho mais. A gente vai ter na próxima programação o tema dedicado à ética, segurança e privacidade, então, já sei que tem gente aqui pelo chat perguntando sobre LGBT e tudo, o Christian vai nos responder, calma lá, para a Maria. Maria, ela já foi nossa mentora de dados no nosso laboratório de inovação e dados, a gente também teve aqui nas inscrições uma série de cientistas de dados que se inscreveram, então, eu queria que tu pudesse contar um pouquinho como foi a tua atuação como mentora do laboratório de dados, né, podendo trabalhar, usar todo o teu conhecimento para a criação de produtos de dados para impacto positivo e quem está interessado começando a se despertar para essa área de dados e tecnologia, o que você traz para essas pessoas de mensagem, de primeiros passos, assim, olhando para o teu histórico, para o teu aprendizado, o que você poderia sugerir aí para quem quer começar essa carreira na área de dados e tecnologia? Massa. Minha experiência com, sendo mentora, foi um divisor de águas, foram projetos que eu curti muito e no fim, eu estava com dois, que era o Impact Hub e a todos. No Impact Hub, o que a gente fez foi usar a base de dados deles para conectar as pessoas e o engraçado é que eu trabalhava dentro do Impact Hub, então foi uma experiência muito massa porque eu ia ser uma usuária da própria solução, mas a ideia é que era uma rede muito qualificada de empreendedores e empreendedores de impacto social também e aquelas pessoas às vezes, por exemplo, precisavam de um designer e aí dependia da época da Thalita para ela ficar conectando as pessoas e eu falava que a gente ia automatizar a Thalita, fazer essas conexões, pegando os dados, porque a gente já tinha, o Impact Hub já tinha os dados de quem que era designer e quem, sei lá, era um programador e aí a gente fez um dash onde a pessoa podia procurar o que que ela procurava e conhecer pessoas, seja para fins, sei lá, profissionais ou não e o da Todes foi super especial porque a Todes é uma organização que luta contra a LGBTQfobia e eu sou uma mulher lésbica e eles têm um aplicativo que é para mapear violência e eles recebem diversos tipos de denúncias, porém, não tinha uma visualização de dados muito boa disso e a gente conseguiu prototipar e fazer uma primeira versão e foi também aí que eu conheci, por exemplo, o Thali, que era um mentorado que hoje, tipo, passou, sei lá, quantos anos, três anos que eu fui mentora dele e a gente ainda está fazendo coisas juntos, a gente está fechando turma para a gente que quer aprender dados e a gente está conseguindo bolsa, fazendo vaquinha e foi uma ligação assim que está durando até agora entre outros projetos que a gente pensa junto e para mim foi um divisor de água porque foi onde eu me conectei com pessoas que estavam usando tecnologia para gerar impacto social porque eu sempre fui muito do mercado mas eu nem sabia que existia a opção de impacto social então quando eu descobri o SGB abriu essa porta para mim foi incrível e ela nunca mais fechou e também até hoje e sobre começar eu acho que dados é muito é muito você explorar também e apesar de a gente ter algum alguns déficits no Brasil alguns dados que faltam você pode começar sendo uma pessoa curiosa e exploradora com o Excel e uma base de dados abertos sabe então pega o Brasil.io que é um super projeto que tem de dados abertos que eu não lembro acho que é o Turicas ou é o Justino enfim ele toca lá o Brasil.io e ele facilita muito a gente ter base de dados mais fáceis de serem manipuladas e às vezes mais limpas também e aí você pode baixar aquela base ela vai estar em CSV que é uma coisa que abre no Excel e aí você pode baixar o Power BI que também é uma ferramenta self-service que dá de ser gratuita e começar a fazer alguns gráficos e assim se você for uma pessoa curiosa com o YouTube e o Google você consegue já explorar o dado e é muito divertido explorar o dado pelo menos eu gosto você abre e aí você fala cara eu quero ver por estado esse daqui eu quero ver sei lá uma análise que eu fiz que foi super legal da Portables que eu conheci através do do SGB do Lab foi que a gente fez um projeto de correlacionar dados de evasão escolar com dados de do como é que é o nome daquela associação de assistência social o Cras ou é CRE enfim uma associação de assistência social que tinha dados de de violência intrafamiliar e tal e a gente começou a mapear no Brasil por cidade a nível de cidade se tinha alguma correlação qual que era o maior problema de evasão na escola e qual que eram os maiores problemas sociais que tinham então foi foi um um baita projeto que a gente pegou de dados abertos que estão disponíveis para todo mundo e que a gente fez sei lá em menos de vou chutar aqui uns dois meses com a gente explorando do zero e claro que eles tinham toda a bagagem que eles têm de educação e me nortearam muito bem isso mas se você é uma pessoa curiosa que sei lá se interessa por saúde por educação por fazer alguma transformação assim existe muito dado aberto falta muito também mas existe muito e quanto mais a gente usar mais a gente cria uma movimentação que esses dados estejam melhores e cobre que o governo poste esses dados também porque é dever deles e eu diria se eu não soubesse nada de dados e eu falaria eu acho que é isso baixa dados abertos e explora no Excel no Power BI e você já tem ou então alguma outra ferramenta gratuita que existe também mas começa por aí explora tenta fazer umas perguntas tirar umas respostas é divertido a internet no mundo digital não é terra de ninguém então que a gente comece a ter mais responsabilidade que de fato a gente use dados e tecnologia de uma maneira mais cidadã muito obrigada maravilhosas Maria Samanta e as nossas tradutoras obrigada e boa noite para todos vocês a gente Discret opponent vamos fazer